E aí galera, Rio Negro 60km, pertinho. Agora são 3h38 da tarde, tá meio escuro por causa do tempo de chuva. E aí gurizada, saímos da chácara, passamos por, vamos pegar sentido Rio Verde agora, que vai lá no Pantanal, hein? E ó, tá chovendo pra lá. Vamos ver se a gente vai pegar uns atoleiros loucos na entrada de terra. E aí OMS 080 agora, é ó o tempo de chuva que tá, ó. A gente tá aqui no Braulino Pra quem acompanha aí no canal Procura aí na Posto Fantasma Aqui era tudo terra até pouco tempo atrás Aí agora fizeram esse Retorno aqui E tá chovendo lá pro Pantanal Quando a gente vai entrar agora E aí, será que a gente vai fazer um off-road Com a L200 a gente já fez Vocês lembram? Tem vídeo aí no canal A gente foi com a L200 Andamos no 4x4 Um trechão Sem desligar a tração Aqui eu já peguei também Essa estrada aqui com muita chuva Com a C10 Com a C10 Com a Montana A Montana A Montana não tem no canal Não é da época do canal a Montana Peguei com a Montana também Com o Uno Também não é do canal Na época do canal Eu vou falar pra vocês Quem já viu o calorão do Pantanal Prefere pegar o trecho inteiro com chuva Aí ó, pega sentido aqui da UANA Pra quem acompanha aqui no canal Tem um vídeo bem legal Na playlist Jeitão de Cowboy Overland Que eu mostro o passeio Da Rota Transpantanal Que é por aqui também Então você acompanha lá Que você vai ver esse trecho aqui Dá pra você pegar a sua família Fazer essa viagem No final de semana Vocês vão curtir bastante Pegar Ótimas Ótimas paisagens Ali na placa Tava assim Fim do asfalto a 300 MT Então 300 Mato Grosso Né Porque MT Maiúsculo É Mato Grosso Se fosse 300 metros Era M Minúsculo Né Eu acho que a gente tinha que ter Uma revisão ortográfica Essas placas Vocês não acham não A gente tem que valorizar Nossa língua né E aí Finalmente Entramos na estrada de terra Estamos no Pantanal Agora Uns 80 quilômetros De terra aí Pela frente Vamos bem Tranquilo 4 e meia da tarde Acho que a gente Chega lá de dia ainda Vem gurizado Estamos alguns quilômetros Já dentro do Pantanal Deu uma chuvinha fraca E óbvio Está esfumaçado O tempo Então O celular Corta O branco Mas está esbranquiçado Por causa Do vapor de água Que está levantando Do chão Você imagina Como que esse chão Estava quente Foi evaporar a água A distância É Aqui eu faço as fotos É Aqui eu faço as fotos Aqui Aham Eu vi Aqui Aqui Eles tentaram A outra Que eles tentaram lá Tem um lugar bonito Olha Fizeram Lagueira 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 não Que pesada Ponto tradicional da estrada A direita Aqui ó É Vai pro Corixão Não tem mais a placa Do Corixão Mas tem vídeo no canal Da época da placa Do Corixão Que eu explico bastante Como é que é E aí agora A gente continua Na MS419 Pantanal adendo Passamos uma toleirinha Ali já De barro branco É complicado Por isso que eu falo Pra vocês galera É O pneu Anda muito Viu Anda com o pneu Sempre Pro Tipo de necessidade Que você tem Tá Não adianta Você vir pra cá Com o pneu De asfalto Vai dar certo Você vai chegar No seu destino Mas Com muito mais dificuldade E ó O vaporzão Subindo do chão Ó E o calor Tava Muito forte Parece que tá tudo Embaçado Só vapor Ó Andaram caindo Aqui nessa beirada Da ponte Isso aí é cara Que vem a noite Meio Chumbado Aqui Caso Tá de bobeira Tola Você não pode ficar Fazendo muita manobra Não Você tem que pegar Uma linha reta E tentar Ir por ela É Natural É Bem Paneirinho Não consegue sair Viu Você vai no centro Ali Você não consegue sair Lá Trés Sim A gente passou um prisma. Tá bom, gente. Isso aí, gurizada. Vou continuar aqui nos atoleirinhos, chegar a uma parte legal e eu mostro de novo pra vocês. As coisas que a gente vê na beira do Pantanal. Olha que legal. Que lindo. Estamos aqui no Pantanal. Olha que bonitinho, hein? Sossegado, tranquilo, bastante. Acabou de dar uma chuvinha. Bacana, né? Eu só tô sem escapamento, né? Que vai pegando. Olha que ideia isso. Olha que lugar lindo, gente. Olha que gostoso. Compensa vim passear aqui. Ali, embaixo daquela primeira árvore grandona ali, tá cheio de capivara pastando lá, de boa. Descansando lá, tranquila. De boa. Olhando pra cá, nem tá aí pra paçoca. E aí, gurizada que gosta do lifanzão. Olha aí, ó. Bichão. E aí, como eu insero bem, ó. Não pegou tanto barro. Tanto barro. Olha como tá bonito o clima hoje. Olha o galão lá. Legal demais, né, galera? E é bom fazer esses passeios assim, essas viagens. Vamos embora agora. E gurizada, ó. Olha a placa aqui, como é que tá, ó. Atenção, ponte interditada a 200 metros, ó. A capivarinha. Lá embaixo, lá embaixo, na frente ali. Ali, ó. Ali, à direita, o vídeo mostra. Peraí, gente. Estamos com uma infestação de capivaras aqui, ó. Pra quem é de Campo Grande, já tá acostumado. É. Olha que bonitinho. E é um baita de um ratão, né? A bonitosa, né? Bom, vamos passar pela ponte interditada, então. Vamos ver se é uma passagem de boa ou se tá ruim. Não, fizeram um bom aterro aí. Ah, fizeram um aterro legal. Aí tem a gosto de passar, né? Que bom que tá avisando, né? Que tá com ponte, tudo que geralmente é... Ó, fizeram uma valeta boa aqui do lado. Ah, tá legal, ó. Ó, a baita da valetona à esquerda aqui, ó. Escoamento de água. Bem bacana. E aí a gente veio com essa chuvinha o tempo inteiro, por exemplo. Um ou outro lugar que secou um pouco. Aí tem aquela terra que é um talco, né? Que é uma de forma tolera. Mas agora, por exemplo, não dá nem... Boeira. Aí, curiosidade, vamos sair agora da AMS 419 e vamos entrar pras estradas particulares agora. Vamos entrar pro Pantanalzão Bruto agora. Ó, fazendo a conquista. Puseram a placa mais visível agora, ó. Aqui, ó. Aqui na árvore. Fazenda Reato. Fazenda Santa Marina. A agropecuária Elujá. Fazenda Chaparral. Fazenda Cordilheira. Fazenda Bandeirantes. Fazenda Conquista. De agora pra frente é só a estrada particular. do Pantanalzão mesmo. Vem gurizada chegamos 20 para 6 da tarde 17 e 40 Chegamos aqui na fazenda São Sebastião da Conquista E aqui é uma parte Da antiga fazenda Conquista Fazenda Conquista Era inteira Essa é a parte do meu sogro Agora a gente vai Se achegar Olha o cheiro de curicho Cheiro de curicho Você abriu ali para sair Eu já senti É que eu falei Essa é a parte do meu sogro Tchau 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 Tchau